Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e mais um vídeo trazendo a atualização do Vavá pra vocês com a atualização 4.11 do Valorant. Chegando hoje, no dia 7 de junho, tivemos aí poucas mudanças, né? Mais correções de bugs, inclusive um que fazia muito tempo que tava no game e, cara, atrapalhava bastante em alguns momentos, mas também uma nova funcionalidade dentro do game que vai conseguir silenciar os jogadores, os seus companheiros de equipe que não calam a porita da boquita, galera, na hora do clutch. Sabe aquele cara que fica com a ladainha lá toda hora dizendo o que você tem que fazer? Pois é, agora dá pra você apertar um botão e mutar todo mundo e você se concentrar no seu gameplay. Então, galera, vem pro vídeo aqui, deixa seu like aqui embaixo, não custa nada, se inscreve no canal também pra continuar acompanhando os vídeos. Inclusive, hoje mais tarde eu vou trazer em primeira mão as novas skins do novo pacote que vão entrar amanhã, beleza? Então, vamos nessa, bora pro vídeo. Primeira atualização aqui pra gente rapidinho, né, galera? Clutch silencioso. Agora é possível silenciar todos os colegas de equipe e ou membros do grupo para se concentrar melhor em momentos de clutch. Basta acessar as configurações no ESC, controles e comunicação e lá a gente consegue definir os atalhos para silenciar o grupo e equipe ao fazer o clutch. O grupo, galera, é o que você entrou na partida, que você convidou pra sua sala e aí você começou uma partida, ou que você tem entrado nesse grupo. E a equipe é, se você entrou numa partida sozinho, vai ser a equipe. Então, você pode escolher quem você quer mutar ou não. Pressione o atalho durante a partida para ativar o silenciamento do grupo ou da equipe e depois novamente para voltar a ouvir. Então, galera, essa atualização aqui, ela é bacana, obviamente, porque o pessoal às vezes fala demais, e eu sei muito bem disso, e às vezes atrapalha. Tipo, sei lá, quando você tá jogando de seja e vai ter um cara toda hora no seu ouvido, dá res lá, dá res lá, cura ali, cura aqui, cura lá, cura aqui. E você nem cura, tem mais, ou você, sei lá, galera, não quer lutar lá naquele lugar porque você acha perigoso, porque você acha que não vale a pena e tudo mais. O cara tá lá sem parar, enchendo seu saco e depois começa a te irritar, começa a querer trollar. É tenso. Então, quem sabe isso aqui ajude um pouco, porém também eu aconselho a galera a não usar demais, né? Tipo, ah, tô numa situação de clutch e eu vou mutar, porque às vezes uma informação de um companheiro que tá ali junto com você, que você pode confiar nele, você vai acabar não recebendo e aí você vai tomar, né, o round ali, galera. Então, tem seus lados positivos e negativos, então, ó, usem com moderação, essa é a minha opinião. Bugs aqui, galera, alguns bugs foram corrigidos. Finalmente o bug da jet voadora, cara, pelo amor de Deus, mas vamos lá, por ordem. Sky não faz mais uma pose não intencional vista em terceira pessoa ao empunhar uma arma. Ok, bagulho aleatório que não muda em nada. Agora esse aqui sim, ó. Jet não atinge mais velocidades maiores do que o normal, o super avanço ao usar a brisa de impulso em locais específicos. Vocês estão ligados no que eu tô falando, né? A jet encostava numa caixa, usava o dash e ia sair voando no mapa, um bagulho de louco, gente. Corrigimos de novo um erro que permitia que o Yoro usasse armas antes do esperado ao sair da ult dele, da espionagem dimensional, ok? A máscara do Yoro parou de tremular ao correr para frente durante a espionagem dimensional. Não é mais possível ver a localização das estrelas da Astra Inimiga. Isso aqui era um bug? Oxe, não lembrava, cara, porque pelo menos quando ela lançou era normal fazer conseguir ver as estrelas da Astra Inimiga, não era? Só se eles deram uma bufadinha em algum momento e eu não me lembro. Mas enfim, corrigimos um erro que impediu os jogadores de reestabilizar o KO após ser ressuscitado pela Sage. As seguintes habilidades voltaram a aparecer no minimapa a todos os momentos. A cortina tóxica e nuvem venenosa da Viper, a parede e a smoke dela, o nano enxame da Killjoy, a molotov da Killjoy, a jaula cibernética do Cypher, aquela jaula barra smoke dele. O menu de compra voltou a exibir apenas itens válidos após troca de agentes no stand ou em uma partida personalizada. O modelo do Chamber não se teleporta mais se ele for morto no meio do deslocamento. Isso aqui é interessante, galera, porque às vezes você matava um Chamber na hora que ele estava teleportando e você conseguiu matar ele antes disso, obviamente. Porém, a arma dele, ela tela junto, então você perdia a arma. Se fosse um Round Echo, você não conseguiria pegar a arma dele. Então, é algo interessante a se corrigir mesmo. Se matou antes dele teleportar, a arma e o corpo tem que ficar por ali, né? Até uma outra coisa, se tem uma Sage do outro lado e ele teleportou para um lugar seguro, ela vai conseguir dar res bem mais fácil, né? Porque é uma área não dominada por você, aparentemente. Mas, enfim. Corrigimos um erro que impediu os rastreadores da Sky e o Espreitador e os rastros da Fade de descer a rampa do Breezy. E agora, a fala de tiro engenhoso do Sova é reproduzida quando ele abate um inimigo com um ou dois ricochetes da flecha de choque. O robô de alarme da Killjoy e a marca registrada do Chamber não criam mais círculos brancos no mapa de alvos da fumaça celeste do Brimstone. É bom porque isso aqui não atrapalha na hora de usar as smokes, então, do veiaco. O indicador de alcance de rendezvous do Chamber agora desaparece corretamente quando está longe o bastante para estar fora do minimapa. Teleporte dele, né, galera? Quando você sai fora da tela, quando você vai muito para longe, ele vai desaparecer do minimapa. Coisa bem normal. Acho que eu nunca tinha reparado, galera. Porque, geralmente, quando eu coloco os teleports, eu fico ali por perto, né? Mas, enfim. Pelo visto, alguém colocava e saia correndo. Mas, essa é a atualização de hoje. Como vocês puderam ver, não mudou, aparentemente, nada de útil para a gente. A não ser a correção do bug da Jet. Que, cara, às vezes tinha umas Jets que faziam isso e ela consegue um respawn absurdo, né? Consegue ir muito rápido para algum lugar e te pega de surpresa muitas das vezes, né? Na Ascent, até, é algo bem comum de usarem no meio. Ela saia voando lá para chegar no mercado ou até mesmo ali no L. Então, era bem complicado. Mas, que bom que arrumaram. E, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha elucidado para vocês as mudanças aí na tela e tudo mais. Se vocês gostaram, de sempre. Manda um like aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar acompanhando os conteúdos. E a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti